Algumas perguntas são universais, qual o sentido da vida e onde está a minha toalha? Fala cinemairos, esse é o canal Seja Geek, onde a gente fala de filmes e séries todos os dias. Eu sou o Bruno e hoje eu trouxe uma verdadeira viagem espacial cheia de bizarrices, humor britânico e uma toalha. Vamos falar do clássico de ficção científica que mistura filosofia e muita esquisitice. O filme de hoje é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Imagina só, você está vivendo sua vidinha comum quando de repente descobre que a Terra vai ser demolida para construir uma rodovia intergaláctica. Qual a sua reação? Pega a toalha e sai numa carona espacial com um alienígena que você nem sabia que era seu amigo. Sim, o Guia do Mochileiro das Galáxias é exatamente isso. Uma viagem absurda pelo espaço com perguntas profundas e respostas completamente sem noção. Mas agora vamos conjeturar sobre o Mochileiro das Galáxias. De um lado temos Arthur Dent, o típico cidadão britânico, completamente alheio às loucuras do universo, apenas tentando sobreviver a uma vida monótona. Até que descobre que a Terra será demolida para abrir espaço para uma rodovia intergaláctica. E isso, claro, acontece no exato dia em que ele já está frustrado porque vão demolir a sua casa. Arthur é o retrato perfeito da pessoa comum, sem grandes ambições, que de repente é jogada no maior rolê cósmico que você poderia imaginar. Sem preparo nenhum para lidar com os alienígenas, viagens espaciais ou filosofias sobre a existência. De outro lado temos Ford Perfect, um alienígena disfarçado de humano que vive entre nós há 15 anos sem ninguém suspeitar. Ford está bem mais à vontade com o caos do universo e ao contrário de Arthur, ele vê tudo isso como uma grande aventura. Seu principal objetivo é atualizar o Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro intergaláctico cheio de dicas bizarras sobre sobreviver no espaço, como o famosíssimo conselho, não entre em pânico. Ford, com sua atitude relaxada e seu desprezo pelo drama humano, é o oposto de Arthur, funcionando quase como uma espécie de mentor improvável que o guia desajeitadamente pelo absurdo da vida intergaláctica. Esses dois personagens representam extremos que juntos criam um equilíbrio perfeito para a narrativa. Arthur, o homem comum que quer respostas simples e segurança. E Ford, que aceita a aleatoriedade do universo e só quer explorar suas excentricidades. Enquanto um está desesperado tentando entender o que está acontecendo, o outro já sabe que o universo não faz muito sentido e está tudo bem. Embora o Guia do Mochileiro das Galáxias pareça à primeira vista uma comédia de ficção científica com piadas absurdas e situações surreais, ele esconde camadas de reflexão filosófica sobre a vida, o universo e nosso lugar nele. Uma das grandes perguntas que o filme e o livro levanta é, qual o sentido da vida? No mundo real, essa é uma questão que a humanidade busca responder desde sempre. Mas no universo caótico do filme, a resposta vem na forma de uma piada cósmica. 42, sim, a resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais é simplesmente 42. Esse momento icônico não é só uma piada aleatória, mas uma crítica genial à nossa tendência a buscar respostas definitivas e confortáveis para questões complexas. Douglas Adams, o autor da obra, sugere que o universo é indiferente às nossas buscas por sentido. Talvez as respostas que tanto procuramos não existam ou, se existirem, não são tão grandiosas quanto imaginamos. A resposta 42 é um símbolo do absurdo de tentar encontrar ordem em um universo caótico e incompreensível. Além disso, o filme explora o papel do acaso e do destino de forma brilhante. Arthur é levado de carona em uma nave espacial simplesmente por estar no lugar certo na hora certa. Ou seria o lugar errado na hora errada? A vida de Arthur muda de maneira completamente aleatória e isso reflete a visão de que muitas das coisas importantes que nos acontecem não estão sob nosso controle. Tudo é imprevisível. E o guia do mochileiro nos lembra que, diante desse caos, a melhor coisa que podemos fazer é relaxar, aceitar a incerteza e, claro, nunca esquecer a toalha. Então, no final das contas, o guia do mochileiro é mais que uma comédia. Ele usa o humor para nos fazer pensar sobre a piquenice da existência e como, muitas vezes, o sentido da vida pode estar simplesmente em viver. E você sabia que no clássico Guia do Mochileiro das Galáxias, o número 42, a famosa resposta para o sentido da vida, foi escolhido por Douglas Adams simplesmente porque ele achou que soava engraçado? Nada de grandes mistérios por aqui. Mas a verdade é que o guia do mochileiro das galáxias não só é uma aula de como misturar ficção científica com humor, mas também um lembrete para a gente não levar a vida tão a sério. Afinal, com uma boa toalha e um pouco de sorte, qualquer um pode sobreviver ao caos do universo. Então, se você está procurando uma viagem maluca pelo universo, esse filme ainda vale muito a pena. E aí, cinemairos, já assistiram o guia do mochileiro das galáxias? O que acharam da resposta 42? Deixa aí nos comentários. E não se esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para mais análises como essa. Eu sou o Bruno e esse é o canal Seja Geek e Lêncio. Seja curioso, seja crítico, seja geek.